Fala galeninha do YouTube, muito bom! A gente é aqui quem fala, Renato, jogando com mais um vídeo de Final Fantasy XII pra Play 4. E vamos continuar dando a gente parou. A gente acabou de fazer o caminho do Léo, né? Ganhamos o chefão aqui. Temos que abrir esse caminho dos gemes. Então tem o reto e o diagonal da direita. Vamos pegar a diagonal da direita? Qualquer coisa na volta a gente já sabe que tem que ir no reto. Um monstro. Um monstro que monstrua. O T-Squirei. Nossa, não tem tempo de pegar nada. Opa, vamos subir. Vamos ver o que temos aqui. Tem um outro aqui. 15. 15 e isso aqui sobe e eu não estamos já estamos quase chegando lá no topo só quando chegar lá no topo que a gente vai conseguir fazer o escudo tá eu vou procurar uma sejam fazer o escudo quer dizer e aí 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 eu vou fazer o caminho o opa tem mais uma besta bestalhada não conseguiu a gente fazer nada nada e aí e aí e aí ó cará e conseguiu matar mesmo tô falando né caro E aí o pacoteiro da mãe era no normal eu consegui roubar nada söh e aqui Ah tá, então eu dei a volta. Desci e subi, parando o e-point, ou seja, eu dei a volta. Tá, entendi. Gravei já. Não consegui nada. Então vamos para o ponte 15, pra ver o que que tem pra lá. Só pra informar, o modo história não é por aqui não, tá? Só pra continuar pra descobrir o que que tem aqui. Porque quando tem muitas coisas aqui, possivelmente tem algo importante. Porque aqui ó, o Mava tá mandando e a gente botar o Balfurren, ó. Pra falar com o Redas. Só pra informar a vocês. Temos, nossa, três caminhos, ó. Então é só lembrar que a gente tem que passar pelo... Parar aqui no 16, né? Então aqui desce. Hum, tá. Então aqui para, aqui é o... Portão do Capricórnio. Tem alguma coisa ali, ó. E o portão pra abrir tá ali também. Então não é esse. Eu vou fazer esse aqui. Hum, vamos ver que portão é esse. Esse aqui é o do Libra. Melhor que se abrir o Libra for time, eu não sei... O que fazer. Eu tenho que conhecer o lugar primeiro. Ó, do Libra, eu desci ali, aí tem esse canto pra subir. E antes pra descer. Vamos descer pra ver o que que tem. Então aqui não tem mais nada. Aqui é o portão do Capricórnio 2. Ah, aqui ó. Fora que ainda tem agora o Capricórnio 1. É o Virgo 2. Cara, tem muito portão pra abrir ainda. Só pra saber, ainda tem o Sagitário 2 pra abrir. Pode pegar muito item. Isso aqui é Libra, né? Então eu não vou nem insistir. Tá, eu vim daqui. Aqui dá pra subir, né? Então tem que vir pra cá. Vamos subir. Depois a gente volta e desce. E vai pra décima sexta andar. Décima sexta andar pra ver o que que tem lá. Pô, não tô vendo mais nenhum... Baú. Tem gente que naquela missão anterior lá pro poder chegar no Léo. Conseguiu bem... Pegar uma... Uma Katana. Uma Katana especial pro... Só não sei se ela é mais forte que essa daqui, ó. Que eu tô no momento. Da Orochi. Mas... Achou essa Katana aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é... Cadê, cadê a Katana? Orochi. 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 Ué. Não. Não. A espada ninja só sai daqui, né? Não, então foi Katana mesmo. Pô, aí... Daga mesmo, deixa eu ver. Viu... Eu acho que foi aquela Shikara ali, ó. Agora eu não sei se foi a Shikara, mas eu fiquei na dúvida. Vou ver como é que faz a Nina. Vou procurar a Nina. Vou ver como é que faz a Nina, procurar a Nina. Mais fácil. Falar em Katana? Cadê? Tem que achar agora a Kumba. A Kumba é a... Beleza. Então... Esses dois estão fechados, não tem o que fazer aqui. Não tem nome de Libra aqui, né? Virgo 1. E Libra 2. Ah, aqui é Libra. Então de repente, se abrir um portal lá, vem pra cá. Não, já temos uma esperança. Aqui, ó. Libra Gate. Pronto. Então vamos abrir lá. Pronto, abrimos o portal de Libra. Bom, a gente já resolve logo isso aqui. Legal. Pronto, foi. Aqui abriu mais outro caminho. Eu só vou fazendo os caminhos, ó. Aqui desce. Aqui sobe. E aqui desce. Tá. Se eu cheguei... Desce só, tá. Vem daqui. Matei. Vou fazer logo isso aqui da esquerda. Vou da esquerda pra direita. Preciso fazer três caminhos na esquerda que eu já sei que vou completar. Tá, ó. Isso aqui também não dá. Ah, aqui ó. Dá pra fazer Libra 1. Só vou fazer o caminho de volta. Fiz Libra 2, posso fazer Libra 1. Tá, aqui já foi. Agora eu vou subir. O que que é isso aqui é? O que que é isso aqui é? Capricórnio. O que que é isso, cara? Dinossauro... torturado no espírito que já morreu não brinca que serve esse anel arrejenta anel pô, isso aqui faz aumenta a defesa ó, resistência mágica diminui a velocidade da regen isso aqui vai ser uma boa pro nosso amigo aqui aí, ó fazer curar mais aqui é caça aqui é confusão aqui é poesão e sap cara, pra ela não tá fazendo mais esse poesão e sapo deixa isso aqui pra ela acessório 22 vou começar a fortalecer as meninas peraí pernelo, você precisa disso aí, ó na busca pronto acabou o problema agora sim, ela vai curar direto e é bom que ela tá como é que eu falo? ela tá com o com o Berserk pô, perfeito o sangue dela já cura só não bota no no Bersh que o Bersh tá com a combinação ali, né então aqui já foi tudo agora é só descer deixa eu ver se de repente eu consigo até fazer isso aqui do Capricórnio senão eu já uso de Libra mesmo e aí e aí e aí Beleza, vou roubar você aqui, agora eu não lembro se era por aqui e me perdi com essa luta de Strayer Agora que seja esse Isso aqui é Capricórnio, não, é Virgem Isso aqui tem outro que é Capricórnio, o Broly me fez dormir Filho da mãe Eu não lembro agora, acho que eu ia ser por aqui Caraca, me sabotou legal Me atransou Ih, me perdi Ah, tá, lembrei Ih, não, cancelou Cancelou Acontei Acho que é pra cá Não, acho que é pra cá Sai 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 Ah, Capricórnio 2 é aqui Entendi 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 Agora Jacobricórnio Ah 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 Libra 2 é aqui Libra 2 é aqui e Virgem Ali que é o Virgem Libra Virgem ou Libra Então é Libra Tem que focar no Libra Ah tá, tô bem enrolado aqui em cima né, então deixa eu ver se eu consigo Lugar pro 16º andar Posição ser alguma coisa, eu tô bem enrolado aqui em baixo Bem, são dois caminhos né Tá, vamos subir Eita O que é que é isso que foi? Eita 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah que capricorra, cara, eu tô muito perdido nesse jogo, cara, dos labirintos da vida E aí, deixa eu seguir com a picoar na vida E aí 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 Eu abri aquele e esse agora é o de lá. Pô, se esse aqui for Capricórnio já é digno. Ah, Libra. Tá, vai ser qualquer Libra esse aqui. Tá, e essa também eu vou fazer. Abri aqui e até lá. Certo. 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 Agora eu tenho um desses daqui, né? Agora eu tenho um, dois, três, três lugares pra ir. Eu vou fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua e eu decido qual caminho eu vou fazer pra poder, mas já pra vocês, beleza? Um abraço, até o próximo e fui.